Representantes da NTT, DENIT e da concessionária que administra a linha férrea no estado de São Paulo e autoridades locais estiveram reunidas em Votuporanga para discutir sobre melhorias na linha férrea da cidade. Três importantes obras devem ser feitas nos próximos meses. A linha férrea não costuma ser uma vizinha bem vista entre os moradores de uma cidade. Nesta rua, por exemplo, que dá acesso ao aeroporto de Votuporanga, o trem incomoda muita gente. Eu acho que devia tirar ele daqui. Para as crianças é perigoso, porque tem muita criança que não sabe o que é o perigo, né? Para amenizar este problema, existe um projeto para a construção de um viaduto. Esta seria uma das três obras que podem ser realizadas na cidade nos próximos meses. Essas obras vão representar a possibilidade de Votuporanga ter um crescimento harmonioso da cidade. Por conta de um trabalho político do prefeito de Votuporanga com órgãos do governo federal e deputados federais, a cidade já conta com três projetos técnicos feitos pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. A importância de se ter um caderno de projetos prontos é gigantesca. Por quê? Porque quando aparece a oportunidade como essa, quem tem o projeto está na frente. E agora que a edição da medida provisória 752, onde as concessionárias, o prazo de execução das concessionárias ampliou, então hoje vai haver um investimento. Então o que a gente está pleiteando junto à NTT e às concessionárias, que Votuporanga faça parte desse investimento. De acordo com o projeto técnico elaborado pelo DENIT, uma das obras vai ser realizada aqui, neste ponto da vicinal que liga Votuporanga a Sebastiánópolis do Sul. Vai ser feita uma passagem subterrânea, liberando assim a passagem de pedestres e de veículos. Para que os projetos saiam do papel, o presidente da República precisa agora sancionar um projeto que prevê mudanças no sistema de concessão das ferrovias. A concessionária ganharia o direito de continuar utilizando a malha ferroviária e, em contrapartida, realizaria várias obras em todo o trecho paulista. Entre elas, a colocação de uma passarela no antigo pátio da Fepasa, o que beneficiaria toda a população que mora do outro lado da linha. Tão logo essa sanção seja publicada, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, poderá desenvolver a extensão de contrato da LL Malha Paulista. Com essa extensão de contrato serão contempladas várias obras em vários municípios, entre as quais três pontuais no município de Votuporanga. A situação de São José do Rio Preto é parecida. A cidade também conta com projeto técnico aprovado e busca a retirada total da linha férrea do trecho urbano. Um dos motivos é a segurança da população, já que vários acidentes já foram registrados em Rio Preto. E nós aguardamos fecharmos essa negociação com a NTT até o final desse ano, prevendo já todas essas obras. Em Votuporanga, o gasto para a concessionária seria de 12,5 milhões de reais. Já o total de melhorias em todo o estado passaria de 1 bilhão de reais.